Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda. Hoje nós vamos falar sobre o Santander Elite, muito procurado aqui no canal, para que eu falasse do cartão Santander Elite e nós vamos falar do Signeture Visa e do Master Platinum do Santander Elite. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Nós estamos há sete anos e meio juntos pela plataforma do YouTube. Estamos também no blog, altarendablog.com.br No nosso Instagram, Cartões de Crédito Alta Renda e no nosso TikTok, Alta Renda Cartões também. Se você quiser participar do nosso clubinho, o clube do canal, você fala direto comigo pelo WhatsApp. Através do Black Card Luxo, no nosso grupo, você vai assinar o clube do Alta Renda Cartões pelo YouTube e vai falar comigo pelo WhatsApp, direto no nosso grupo do Black Card Luxo. Já por e-mail, iniciante pleno, amo alta renda, fala direto comigo por e-mail, caso você queira. É só assinar o clube do nosso canal Cartões Alta Renda Cartões. Vamos falar do Santander Elite, que é um cartão muito procurado no canal. O pessoal busca muito essas informações. Então vamos atualizá-los. 2023, atualizadão, neste canal, nesse bate-papo gostoso, sem cortes, aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. O Elite Platinum ou Elite Mastercard, que agora o Visa virou o Signature, e o Mastercard é o Platinum, você pode contratar ele sendo correntista e não correntista do Santander. Caso você seja correntista, tem mais benefícios. Caso não seja correntista, ele tem menos benefícios, no caso, pela isenção de anuidade. Tá bom? A pontuação desse cartão é 1,5 a cada dólar gasto para compras nacionais ou internacionais. Os pontos do cartão, eles expiram em 36 meses de validade ao programa Esfera. Você também tem aí o benefício, por exemplo, do cartão de uso internacional e pontuar fora do Brasil também, que vai pontuar 1,5. Porém, o spread varia de 5,5 a 6%. O dólar praticado é o comercial e o IOF é cobrado 5,38 em 2023. Em 2024, será de 4,38. E aí sim você poderá usar o cartão do Santander Elite. Nas principais carteiras digitais também, você pode cadastrá-los e poder usar também nas carteiras digitais. O cartão vem com a tecnologia Contactless por aproximação. Nas duas bandeiras Visa e Master, você tem aí as funções do cartão ao programa Esfera. O cartão, ele tem aí a anuidade de 12 parcelas de R$46,50, podendo isentá-la através de gastos e sendo correntista do banco. Se você é correntista do Santander, você tem 50% de desconto na anuidade. E se você gastar R$2.000 por mês com esse cartão, você isenta os outros 50%, chegando a 100% de isenção na anuidade. Isso quer dizer que se você é correntista, ganha de cara 50% de desconto nessa anuidade. E se você gastar R$2.000 por mês, você isenta a anuidade 100%. Então, R$50 para correntista e R$50 pelo gasto mensal de R$2.000. Você pode contratar até 5 cartões adicionais inteiramente grátis, podendo ajudá-lo nessa compra e também isentar a anuidade com os gastos dos adicionais. E além de poder pontuar no Esfera os cartões adicionais. Ou seja, eles vão usar o cartão que você deu para eles e você vai pontuar no seu nome o Esfera a pontuação de 1.5 por dólar gasto. O cartão também tem o material reciclado. Então, todos os cartões do Santander Elite são enviados para você com material reciclado. Ajudando, então, a natureza, ajudando, assim, o meio ambiente. Bem, o que mais que nós temos aqui? Você tem desconto também em cinemas, da rede Parceira Santander, teatros com desconto ao cartão. Além da bandeira Mastercard e bandeira Visa, você tem os benefícios que a bandeira Mastercard tem e os benefícios que a bandeira Visa tem. Então, tudo que você encontra na bandeira Visa, no caso Signetra, você vai encontrar pelo Visa e pelo Mastercard Platinum, pelo Mastercard Platinum. Deixa eu ver se tem mais alguns benefícios a mais que eu não falei para vocês. Caso você queira fazer upgrade desse cartão para um cartão melhor, existe a possibilidade de você fazer upgrade desse cartão Master para o Mastercard Black e existe a possibilidade de você fazer upgrade também pelo Visa, através do upgrade pelo Visa. Aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar esse material, onde você vê aqui, upgrade para cartão Elite, tá? Caso você queira fazer upgrade do seu cartão Gold para o Elite e também upgrade do Elite para o Black e para o Infinity. Também tem as regrinhas aqui no site do Santander. Se você não é correntista do Santander, você terá que ter, então, a anuidade paga cheia. Então, os R$2.000 não se aplica apenas para você. Então, você vai ter, sim, a isenção de R$2.000 de gasto, 50%, só que os outros 50% você vai ter que pagar. Então, o ideal é que você seja correntista do banco para você poder ganhar 100% da isenção da anuidade. Se você não é correntista, você só terá 50% de isenção gastando R$2.000. Então, o ideal é que você seja correntista, que assim você vai pagar a isenção, vai conseguir a isenção da anuidade tanto com os 50% do correntista quanto os R$2.000 de gastos mensais usando o cartão Elite, tá? Bem, Leandro, qual dos dois é melhor? Master ou Visa? Tanto um quanto o outro, no caso do Signature, quanto o Mastercard, são benefícios diferenciados pela bandeira Visa. No entanto, não tem grandes vantagens superior ao Black. Então, tanto faz você ter o Master quanto o Visa que você estaria muito bem servido, tá? Então, se você tem, por exemplo, o Visa Signature, vai ter todos os benefícios que a Visa Signature tem para com os seus clientes do Visa, tá? Se você buscar o Mastercard, você vai focar, então, nos benefícios que a bandeira Mastercard tem. Mas, de antemão, por ser um cartão voltado à média alta renda, Então, você teria aí um Mastercard Platinum ou Signature Elite que você estaria bem servido para começar a pontuar. O legal disso é que você pode pontuar na Esfera e, não sei se você sabe, o Santander Esfera tem aquela promoção que todo ano ele gera duas vezes ao ano aquela promoção chamada Bateu Ganhou onde os pontos do cartão ele dobra. Então, ou seja, o Elite pode chegar aí, por exemplo, a 4 pontos por dólar gasto na última esfera que é o programa de fidelidade. Ou seja, são 3 níveis e você pode escolher o nível 3 e, se você bater a meta, você ganhar a pontuação máxima. Então, durante os 3 meses de campanha, o Elite pode chegar aí a 4 pontos por dólar gasto. E, depois, na nova campanha que acontece no ano, que são duas vezes ao ano, você pode dobrar essa pontuação. Então, você pode chegar aí de novo a 4. Durante 6 meses, a pontuação do Elite pode ser 4 pontos por dólar gasto. Tudo varia de acordo com a meta que você estipulou. Então, o que acontece é que o cartão acaba sendo muito bom durante a campanha do Bateu Ganhou pelo Esfera, que são 6 meses de promoção. E aí, sim, quando você transfere esses pontos bonificados para um parceiro, Latam, Azul, Smiles e Iberia, você estaria muito bem servido. Então, quando você tem esses benefícios, você tem o conhecimento dos pontos, você tem o conhecimento do programa de fidelidade, acaba ajudando muito você. principalmente quando você tem um cartão desse, você almeja buscar um cartão melhor. Então, você tem um cartão Platinum para começar a pontuar no Esfera. Quando você entendeu legalzinho o programa, entendeu sobre o cartão, está funcionando perfeitamente, você gostou do banco, você pode pedir upgrade para o Black ou para o Infinity. e assim ajudar você a conseguir melhores produtos, serviços com o cartão de crédito. O Black Infinity acaba tendo sala VIP gratuito e pontuação maior, além de mais benefícios ao programa de fidelidade. Então, quando você está no cartão Platinum Elite, Signature, você está com um nível de benefícios. Quando você pula para o Black e o Infinity, você pula para o outro nível de benefícios. Está certo? Mas, de antemão, esse é o Elite Mastercard e também o Visa Signature para você através do Elite do Santander. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai para o meu amigo Tiago dos Santos. Um grande abraço. Clóvis Juliano Júnior. Um grande abraço para você também. Rodrigo Rodrigues. Um grande abraço. Cleiton. Um grande abraço. Maria Cristina. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.